Bom, pessoal e meninas, hoje eu quero falar a respeito da contabilização do YouTube. É confusa, né? Esse não é um tutorial explicando, é um tutorial que eu quero que vocês esclareçam as minhas dúvidas. Se alguém souber, comenta, comenta... Diz aí no comente, né? Então, assim, em 2019, quando meu canal bombou, eu sempre vou falar isso porque foi o ápice, o auge, né? O orgasmo, youtuberano, saúde, PR. E eu acreditava que a cada mil visualizações a gente recebesse um dólar. Por quê? Porque eu tive alguns vídeos que bombaram. Os vídeos anteriores à monetização, gente, não contabilizam, tá? Estejam cientes disso. São só pra vocês chegarem às quatro mil horas. Eu tive três vídeos que deram duzentas e poucas mil visualizações e não contabilizaram. E aí, vieram esses, depois da contabilização, da monetização, que foi um de setecentas e tantos mil, outro de trezentas e tantas mil. Conclusão, eu ganhei mil dólares. Então, na minha cabeça, a cada mil era um dólar. Porém, eu tenho percebido que não. Faz tempo já que eu tenho percebido que não. E eu não sei o critério. Eu vou mostrar, vou dar um exemplo pra vocês aqui, prático. Olha, eu já tinha falado pra vocês que vocês entrando, tá no QI, no YouTube Estúdio, blá, em Estatísticas. Se vocês entrarem aqui na Estatísticas e vierem pra essa parte aqui, vai estar dizendo os vídeos, os bambambãs das quarenta e oito horas, né? Que é aquele de setecentas mil que eu já tinha falado, que tá com quinhentos e setecentos e cinco visualizações em quarenta e oito horas. A minha rotina de quinta-feira e quinta-feira e o meu vídeo mais recente, né? No entanto, se vocês estiverem aqui em Estatísticas e forem em Receita, aqui esse lance vai mudar. Por quê? Vai falar os vídeos bambambãs mais rentáveis. E aí mudou, ó. Sextou, Prestigiem a Vibe dos Amigos. Se eu clicar nesse vídeo, o que vai acontecer? É, vai falar. Ó, esse vídeo tem cento e cinquenta e oito visualizações. Flechinha pra baixo, né? Enfim. E a minha receita estimada? Cinco dólares e quarenta e sete centos. Em todo o período, desde a publicação. E não esqueçam de mudar aqui, gente, porque senão vocês vão ver os vinte e oito dias, vocês vão ficar desanimados. Então coloca sempre desde a publicação. Cinco e quarenta e sete, né? Com flechinha pra baixo, cento e cinquenta e oito visualizações. Vamos ver quanto tempo as pessoas assistiram a esse vídeo. Dois minutos e trinta e um segundos. Né? Então vamos lá. Vamos questionar com o vídeo que tem muito mais visualizações e um valor muito menor de pagamento. Esse aqui, por exemplo. Ó, esse tem setecentas e quarenta visualizações. Né? Mas se eu clicar nele e clicar em estatísticas, o que que vai acontecer? Vai dizer que eu tenho setenta e seis cents desde a publicação. Tá ligado? Então, gente, como é que se explica isso? Né? Tipo, a mágica que eu falei pra vocês. Eu agradeço muito a Erika do Japão, que está, além de maratonando os meus vídeos, comentando vídeo a vídeo. A Leton, que sempre estava fazendo isso e voltou a fazer agora, que ela teve um trânsito lá pra Portugal, né? Ela é mãe de Julieton, que tem um super canal no YouTube também. Então, eles estão maratonando os meus vídeos, assim como o Wilson. Wilson! Disse, se comprometeu na live de Moversidade a fazer o mesmo. Hum? Moversidade também super apoiou, divulgando a minha necessidade dos dez dólares ainda essa semana. Hum? Então, eu devo dizer que... É difícil entender, gente. Por mais que vocês maratonem, eu acredito que vocês tenham que ver os comerciais na sua totalidade, né? Quanto mais tempo de retenção... Vamos ver quanto tem esse de retenção. Até esqueci de falar pra vocês. Ó, 47... Ah, 47 segundos, gente. Nossa, gente, por que vocês visualizaram 47 segundos no meu vídeo? Que coisa horrorosa. Agora eu fiquei até triste. 732 visualizações, porém, com 47 segundos de visualização. O outro tinha quase 3 minutos. Então, aprendam. Amiguinhos, retenção é mais importante que número de visualizações. O meu vídeo lá de 700 mil também era essa base. 40 e tantos segundos. Já pensou se eles visualizassem todo o vídeo? Ah, e... Ah, eu ia falar também a respeito do superchat. Quando eu faço estreias, caso alguém me envie um superchat, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas 10 dólares, tão fácil, né? 50 conto. Não é assim. Por quê? Então, se vocês enviam... Eu sou péssima em matemática, gente, mas se vocês enviam... Ah, porque eu quero ajudar com os 10 dólares que faltam para a cadeira de rodas. Aí vocês vão lá e metem 50 conto. Se vocês metem 50 conto, 50% seria 25, vai para 30, né? Para 30 reais. E 30 reais são quanto de dólar? Ah, muita conta para fazer. Enfim, tudo que vocês nos doam, o YouTube pega uma parte, né? Por isso que é tão difícil, tão puxado, chegar num valorzinho mesmo que esse. E, como eu já falei, se até o final dessa semana, no máximo início da outra, primeiro de abril é a data, faltar um cento, eu não consigo receber os 100 dólares. Então, continuei maratonando, né? Vamos tentar entender junto essa lógica do YouTube, né? E vejam meus vídeos por completo. 47 segundos? Não, né, gente? Poxa vida! Eu faço um vídeo... Eu gasto o dia todinho para fazer um vídeo. Hoje, por exemplo, eu também gastei o dia todinho para falar dos arquétipos. Não percam os arquétipos de Young no final do vídeo, tá ligado? Então, assistam, por favor, né? E os comerciais também, porque os comerciais que... E dão um din-dinzinho para nós, né? Então, isso aí. Mas tamo junto. Sejam membros do meu canal. Valores a partir de R$1,99 por mês. Hey, guys and girls! Well, não é hey, é well. Well, guys and girls, hoje eu quero falar a respeito de arquétipos. É, arquétipos. De Carl Jung. Escreve Jung. Mas eu vi as pessoas pronunciando Jung. Pra vocês verem como eu manjo do Paranauê. O que são arquétipos? São vivências, né? Que criam imagens na mente e, portanto, as nossas percepções. Ou seja, trocando em miúdos, quando alguém fala leão pra você, o que aparece? Um animal forte, robusto, rei da selva, né? Quando a pessoa fala águia, ah, um animal que enxerga bem, uma ave de rapina, né? Caçadora, destemida, enfim, etc. Quando fala cobra, traiçoeira. Nós podemos também direcionar, metaforicamente, nos referindo a pessoas, ao comportamento das pessoas. Ou seja, quando a pessoa é muito venenosa, fofoqueira, a gente fala aquela cobra, né? Até hoje eu não entendi o significado da piranha no contexto que eles colocam, mas, enfim. Bom, vamos lá. O resumo, então, dos arquétipos. É um conjunto de crenças, características, informação e energia que determinam as regras que a nossa mente irá seguir. Nesse meio aí, também há o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo? São heranças dos nossos antepassados. Por exemplo, isso pode explicar um medo inconsciente que nós temos. Não sabemos por que adquirimos aquela fobia, porém temos. Vem lá do passado. Eu vou mais longe. Eu acho que vem de outras vidas, mas eles se situam entre os antepassados aqui dessa vida mesmo, né? Enquanto que o inconsciente pessoal é aquele que você já passou por aquela situação e evita passar novamente, porque foi uma situação de tensão, de sofrimento, né? De medo. Então, você sabe por que você tem medo daquela determinada coisa. E quais os tipos de arquétipos? Veja se você se identifica com algum. São doze. Tem o criador, né? Tem como lema de vida que tudo aquilo que pode imaginar é capaz de realizar. Tem como desejo criar coisas que possuam um valor duradouro e seu maior medo é ser apenas mais um e meio à multidão. Tem esse medo, às vezes. Esse arquétipo também é chamado de artista, inventor, inovador, músico, escritor ou sonhador. Olha! Me identifiquei. Pontos fortes. Criatividade e imaginação. Eu total. limitações. Excesso de perfeccionismo. Não, não tem essa limitação, não. Eu me perdoo. Eu me aceito. O governante. É o outro. Alguém que exerce poder e que gosta de ter controle sobre as coisas em qualquer área. Seu maior medo é ser derrubado e perder o poder. Hum, conheço gente que tem esse arquétipo, viu? Também conhecido como chefe, líder, aristocrata, rei, rainha, político, modelo, gerente ou administrador. Pontos fortes. Liderança e responsabilidade. Essa é a pessoa que eu pensei e não tem isso. Limitações. Excesso de autoritarismo, o que gera uma grande dificuldade em delegar tarefas. O terceiro arquétipo é o cuidador. Seu grande desejo é ajudar as outras pessoas e por isso teme quando uma situação delicada se aproxima. Porque deseja sempre o melhor para todos. É alguém que ama o próximo como a si mesmo e que tem medo de situações de egoísmo e ingratidão por parte de terceiros. Também é conhecido como santo, altruísta, pai, ajudante e apoiador. Nossa, se o mundo tivesse meia dúzia dessas pessoas seria um lugar muito melhor para se viver. Pontos fortes. Generosidade e compaixão. É esse tipo de arquétipo que eu quero povoar o mundo. Limitações, fraqueza e os riscos de ser explorado por aproveitadores. Quarto. O indivíduo comum. É aquela pessoa que deseja pertencer a um grupo e que não gosta de ser diferente. Seu maior desejo é se conectar com os demais e por isso teme ser deixado de lado. Esse arquétipo também é conhecido como o velhinho bondoso, o bom vizinho, o realista, o trabalhador e o cidadão de bem. Pontos fortes. Empatia e forte senso de realidade. Limitações. Tende a desperdiçar tempo e energia em relacionamentos superficiais apenas para se encaixar. O amante. É o quinto. Seu foco está em se relacionar com as outras pessoas e por isso valoriza a intimidade e a experiência. Tem como principal estratégia tornar-se o indivíduo cada vez mais atraente de forma física e emocional. Seu maior medo é estar só e não ser amado. O amante também é conhecido como parceiro, amigo e formador de equipes. Pontos fortes. Paixão, compromisso e gratidão. Limitações. Por conta do desejo de agradar, pode ocorrer o risco de agir contra a sua própria personalidade. Sexto, o tolo. Deseja viver o momento ao máximo sem se preocupar com o que as outras pessoas irão pensar. Seu maior desejo é viver cada momento com prazer, sempre considerando que cada instante é único e teme se sentir entediado ou entediar os outros. Também é chamado de brincalhão e comediante. Ponto forte. Alegria. Limitações. Mas perde muito tempo com as coisas sem muita relevância. Sétimo, o herói. Esta é uma figura do conhecimento de todos e que está ligada à coragem. Seu maior objetivo é mostrar seu valor aos outros através de atitudes corajosas. Já, seu grande medo é demonstrar vulnerabilidade. O arquétipo do herói também é conhecido como salvador, vencedor, guerreiro e soldado. pontos fortes, coragem e competência. Limitações, arrogância e a necessidade de ter sempre algo pelo qual lutar para mostrar o seu valor. Ele gosta de mostrar serviço, né? Oitavo, o rebelde. Um modelo totalmente a ver suas regras. Um indivíduo que vive de acordo com o que acredita. Mesmo que seja totalmente contrário ao que a maioria segue. seu grande objetivo é mudar as coisas que não funcionam mais realizando uma verdadeira revolução. Estão precisando desse também. Seu maior medo é não conseguir agir para fazer isso acontecer. O rebelde também é chamado de revolucionário, desajustado ou selvagem. Nossa, coitado. Eles não entendem o lado positivo. Pontos fortes, a busca pela liberdade. Limitações, sua sede por liberdade e mudança pode levá-lo a escolher caminhos escusos e perigosos. Nove, o nono arquétipo, o mágico. É um arquétipo que busca unir conhecimentos ocultos a religiões, ciência e tecnologia a fim de compreender o universo. Tem como maior objetivo transformar sonhos em realidade. Porém, teme que atos não intencionais tragam consequências negativas. Também é chamado de inventor, visionário e curandeiro. Pontos fortes, o dom de encontrar soluções positivas para toda a sociedade. Limitações, seu grande conhecimento em relação a áreas diversas pode torná-lo manipulador. Dez, o inocente. É um perfil que deseja felicidade. Acredita que é possível construir um mundo melhor para todos. Ai, que lindo! Em que todos possam ser quem desejarem. Para alcançar seu objetivo, procura sempre fazer o que é certo. Por isso, tem medo de agir de forma errada e sofrer uma punição. O inocente também é chamado de ingênuo, utópico, romântico e sonhador. Pontos fortes, otimismo e fé. Limitações, seu excesso de ingenuidade pode ser visto como entediante pelas outras pessoas. É verdade, eu já convivi com o inocente e não soube dar valor. 11. O explorador Sua marca mais forte é a liberdade e a utiliza para se conhecer melhor e buscar novas formas de viver. Por conta desse desejo de explorar, teme-se sentir preso e viver uma vida sem o novo. Para evitar que isso aconteça, está sempre em busca de novas experiências. O arquétipo do explorador também é chamado de andarilho e individualista. Pontos fortes, viver de acordo com a sua verdade. Limitações, corre o risco de explorar sem ter um rumo definido e viver sem um propósito maior. E finalmente, 12. O sábio É um indivíduo que deseja entender o mundo através da busca pelo conhecimento e da autorreflexão. Para isso, usa sua inteligência para analisar e entender as coisas. Seu maior medo é ser enganado ou viver na ignorância. O arquétipo do sábio também é chamado de estudioso, especialista, pensador, mentor e professor. Pontos fortes, inteligência e sabedoria. Limitações, sua fixação pelo estudo pode levá-lo a se concentrar muito na teoria e esquecer de agir. Esse é um perigo de muita gente, né, que se acha sábio. Isso aí, gente, os arquétipos de Carl Jung. Inscrevam-se nos canais de meus membros. Regiane Sorília e seu filho Pietro. Didi Leal, Movescidade, Bárbara Rocha, Flaviano Plantas e Variedades PB, Magda Altafini, Marco Peixoto, Romboi, não se inscreve, não, ele não tem canal. Arigató, arigató, do Japão por ser minha membra. Tchau, tchau, tchau.